e aí galera mostrar para você como é que o sistema de coleta de lixo aqui na Suíça é claro que isso aí em alguns condomínios é normal né mas aqui ninguém põe a mão em pacote de lixo não é tudo depositado em container e ninguém põe a mão em nada de pacote de lixo você não vê pacote de lixo encostado em poste essas coisas não vê é tudo nesse sistema assim o container vem colocar nos containers independente se é casa se é condomínio ou o que seja o máximo que o operador eles fazem é puxar os carrinhos para fora para poder fazer esse serviço ali então não tem ninguém põe a mão em saco de lixo existe um saco de lixo branco você paga aí um pacote aí 30 francos naquele pacote de lixo específico você pode pôr qualquer lixo dentro dele porque você já pagou uma taxa altíssima nele agora caso contrário tem que ser tudo separado tem que ser separado o pacote pet vidro essas coisas e o pacote daí pode ser o pacote preto agora o pacote branco ele é específico você paga uma taxa alta é comprei pagar alto e você pode poder qualquer lixo orgânico sem separar sem nada mas a maioria prefere não tem que pagar por isso e prefere separar né então é feito essa triagem a maioria prefere economizar reciclando separando de que tem que pagar essa taxa altíssima que é o já é embutida nesse próprio saco branco de lixo e aqui ninguém põe a mão no saco de lixo não é como vocês estão vendo ali ó independente se é condomínio se é rua ou o que for beleza galera só mais uma curiosidade né então é muito muito seletivo a coleta de lixo aqui você não vê pacote de lixo encostado em posto lugar nenhum beleza um abraço valeu galera mais uma curiosidade aí beleza um abraço valeu galera beleza um abraço valeu galera